Se eu fosse um barco de apeiro, quem me dera navegar? Ir como um mulisseiro, pela ria até ao mar? Quem me dera ser um barco, quem me dera navegar? Pela força da maré, embrinhar-me nos canais Nunca navegando a ré, soltando as marras do cais Refluindo, refluindo, refluindo até jamais Refluindo, refluindo, refluindo até jamais Se eu fosse um barco de apeiro, quem me dera navegar? Ir como um mulisseiro, pela ria até ao mar? Quem me dera ser um barco, quem me dera navegar? A enredar-me em muliço e prender-me ao teu anzol Morder-te como a uisco e ficar em terra ou sol Ressecando, ressecando, ressecando com o sol Ressecando, ressecando, ressecando com o sol Se eu fosse um barco de apeiro, quem me dera navegar? Ir como um mulisseiro, pela ria até ao mar? Quem me dera ser um barco, quem me dera navegar? Andam mil barcos na ria, desde mira até ao bar? Se eu fosse um deles, eu ia pela água me procurar Onde vives, onde pulsas, como brilha o teu olhar? Onde vives, onde pulsas, como brilha o teu olhar? Se eu fosse um barco de apeiro, quem me dera navegar? Ir como um mulisseiro, pela ria até ao mar? Quem me dera ser um barco, quem me dera navegar? Se eu fosse um barco de apeiro, quem me dera navegar? Ir como um mulisseiro, pela ria até ao mar? Quem me dera ser um barco, quem me dera navegar? Se eu fosse um barco de apeiro, quem me dera navegar? Ir como um mulisseiro, pela ria até ao mar? E aí Se eu fosse um barco de apeiro, quem me dera navegar? Se eu fosse um barco de apeiro, quem me dera navegar? Eu fosse um barco de apeiro, quem me dera navegar?